Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 7 de abril, está disponibilizada no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, a segunda Câmara julgou e aprovou 50 processos. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores. Foram julgados processos da pauta 44. A sessão foi presidida pelo conselheiro Nilo Rezende. Participaram os conselheiros Valcerno Brás e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani de Carvalho Jr. e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.